Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês, começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, noturna, hoje é segunda-feira, luz e paz aí para o seu coração, para a sua vida, espero que você tenha tido um ótimo final de semana e se não teve, que essa semana comece muito bem para você, tá bom? Você sabe, você mandar sua pergunta para mim, está lá no site institutonamaste.com.br. Então, a pergunta aqui, gente, que eu achei tão interessante, ela fala o seguinte, Ricardo, como é que eu consigo manter meu pensamento elevado no meio de tanto ambiente negativo? Eu acho que, no final das contas, todo mundo tem essa dúvida, né? Porque é um desafio para mim, um desafio para você e para todos nós. Olha, eu vou responder agora, né? Mas, com certeza, uma das respostas é você aprender a meditar e semana que vem a gente começa a sala de meditação aqui, não posso perder a chance de convidar. Já se inscreveram, gente? Pois é, semana que vem começa mais uma maratona, né? Segunda-feira, dia 20 de março, 6h40 da manhã, nós vamos meditar durante alguns dias, todos os dias de manhã e à noite, as nossas aulas da maratona da vida plena e abundante. Espero que você já tenha se inscrito para estar junto com a gente e não perder nada. Pessoal, o que acontece? Viver na Terra é um grande desafio por diversos fatores, né? Um deles é exatamente essa diferença vibracional que existe no próprio planeta, né? Nós temos ainda um planeta muito voltado para vibrações pesadas, pelo nosso histórico, né? De guerras, desigualdades sociais, de egoísmo, de egocentrismo, de disputas, né? Da forma como a gente ainda vive, de excessos, de apegos, de vícios de todas as ordens. Claro que isso acaba criando um ambiente vibracional pesado, de maneira geral. E a gente vem vivendo assim, já tem um bom tempo, né? Já tem um bom tempo. Veja que Jesus esteve aqui dois mil anos atrás, embora a gente, graças a Deus, tenha visto extremas melhoras em diversos pontos, nós ainda estamos muito longe do que, com certeza, chegaremos um dia, né? No nosso mundo de regeneração e no mundo perfeito, sabe Deus quanto. Então, é claro que qualquer um de nós, na medida que se esforce para melhorar um pouquinho, vai sentir essa diferença. Por quê? Porque você já não mais compartilha com todos esses problemas, né? Muito embora nós estamos longe da perfeição, tem coisas que a gente já não compartilha mais, concorda? Às vezes você ainda está lá apegado a um monte de coisa, apegado a matéria, apegado a muitas coisas da família, mas você já não deseja mais o mal de ninguém. Já não é mais ligado a vícios de bebida, cigarros, outras drogas ilícitas. Você já não é mais afeito a roubar ninguém, a fazer nada. Nesse sentido, você não quer mais falar mal de ninguém. Então, assim, mas você tem outros problemas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não somos perfeitos ainda. Tem gente que é o oposto, né? Veja só. Tem gente que bebe, que fuma, mas é uma pessoa de coração muito amoroso, muito bondoso, né? Infelizmente, está fazendo mal para o próprio corpo com alguns vícios, mas é uma pessoa já muito generosa. Então, assim, é muito difícil a gente encontrar na Terra uma pessoa plena, equilibrada em todas as áreas. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque nesse processo de aprendizagem, de ascensão espiritual, gente, que cada um de nós vai fazer, é natural que em alguns momentos a gente consiga trabalhar algumas coisas e outros não. E nós vamos conviver com pessoas que vão estar com vibrações também de conflito, tentando melhorar. Outras ainda não estão tentando melhorar. E a melhor forma de você se proteger não é brigar contra a falta de luz do outro, é acender a sua própria luz. Entende? Quando está chovendo, não adianta a gente olhar para o céu e falar, céu chato, feio. Parece uma criança, né? Para de chover porque eu quero sair. Não existe isso. O que você faz? Você pega o guarda-chuva, a sua capa de chuva, a sua roupa e vai embora. Não é assim? Quer dizer, você se protege. E independente da chuva, você vai viver a sua vida, você vai tocar o seu dia. Né? Essa ideia? A mesma coisa acontece. Então, o que não pode é você falar, ah, eu não... Em minha casa eu não tenho paz porque todo mundo perturba. Eu concordo. Deve ser difícil uma casa em que as pessoas perturbam. Mas você pode colocar um fonezinho de ouvido e escutar músicas tranquilas e serenas. Você pode ir no seu cantinho meditar. Você pode, enquanto está todo mundo dormindo, fazer boas leituras. Você vai, sabe, você vai procurar se encontrar no meio dessa agitação. Por quê? Porque você vai fazer escolhas diferentes. É o que você pode fazer, se proteger. E assim também no seu ambiente de trabalho. E assim também no ônibus, no metrô. E assim também em qualquer ambiente que você estiver. Então, lembre-se. Não adianta a gente achar que a gente vai mudar o mundo lá fora todo para depois se sentir bem. Não. Nós precisamos aprender a encontrar ilhas de paz no meio desses oceanos de dificuldades enquanto a gente estiver nessa transição planetária. E é isso que o autoconhecimento faz, né? Esse é o propósito. Inclusive, quando a gente convida vocês para as maratonas, trabalha as pílulas com vocês, é nesse intuito. A gente não pode mudar o mundo lá fora. Mas potencializar nosso conhecimento interno, isso dá para fazer. Porque Deus deixou a gente fazer isso. Aí tem gente que tem mais preguiça. Tem gente que tem menos. Aí cada um segundo as suas obras. Não é verdade? Então, olha, se inscreve. Falta uma semana para a nossa super maratona da vida plena e abundante. Saúde integral na sua vida em todos os sentidos. Eu tenho certeza que vai fazer uma diferença grande aí no seu destino. Nós vamos meditar todos os dias, começando no dia 20 de março. E à noite nós vamos ter as nossas super aulas para ajudar você a melhorar todas as áreas da sua vida. Combinado? Inscrição gratuita, online. Ajuda a gente a divulgar para os amigos que você conhece. Tenho certeza que eles vão te agradecer. Beijo grande, gente. Até breve. Até muito, muito breve.